Salve, salve rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Tô começando um vídeo muito, muito feliz Esse é um vídeo que eu queria gravar faz muito, muito tempo pra vocês Mas infelizmente pra quem assistiu os vídeos anteriores sobre motorização da minha bicicleta Como eu disse, aconteceu alguns imprevistos Que me impossibilitou de comprar esse motor, ó Faz tempo Eu tô começando esse vídeo pra comprar o motor ao vivo aqui com vocês E assim que ele chegar a gente monta e começa a série A bike motorizada aqui rapaziada Sério, tem muito vídeo aqui na minha cabeça que eu acho que vocês vão curtir demais E rapaziada, antes do vídeo começar, já desce aqui embaixo Deixe seu like, se inscreve no canal Ative o sininho de notificações pra você não perder mais nenhum vídeo E também não se esqueça de me seguir no Instagram que vai estar passando aqui no canto da tela E comenta aqui, mano, alguma opinião sobre bike motorizada Alguma dica que você possa me dar Porque eu ainda não entendo muito, nunca tive, nunca mexi com essas coisas Vou começar agora Então vem aqui rapaziada, vou mostrar pra vocês qual é o motor Bom rapaziada, o motor é esse aí É o motor normal como os outros, tá ligado? Dá uma olhada, ó Motor normal como os outros Kit completo, ó Vem tudo, ó Embreagem Bom, tudo pra montar o motor, né rapaziada Manopla pra acelerar e tudo mais Vem tudo, tá ligado? E nesse motor, rapaziada Tô pagando R$ 596,00 Bom, vamos arredondar pra R$ 600,00 E ó, ele é da marca Deco Modelo GTS Tech 80 cilindrada, dois tempos Prata Eu queria o motor preto, rapaziada Mas eu não achei nesse preço e dessa marca Aí tá toda a descrição, ó 80 cilindrada Dois tempos Ele suporta até 120kg Consumo 60kg com 1 litro Autonomia dele é aproximadamente de 108km E o combustível é gasolina e óleo dois tempos, tá ligado? Enfim, tá todas as características deles ali, ó Todas as características dele E rapaziada, já tá tudo certo pra mim comprar ele, ó O boleto já está em mãos Óbvio que eu vou borrar a tela aí, ó Por conta que aí tá tudo meus dados Vai tá borrado a tela Mas ó, tá tudo em mãos O preço aqui, ó Só eu ir lá na lotérica e pagar, rapaziada Só que não sei se vocês perceberam Mas aqui tem um problema Ele tá pra ser entregue dia 26 e 27 de março, rapaziada Hoje é dia 20 Então no caso, uma semana aí Só que, ó Os prazos de entrega podem aumentar Devido a atual situação de quarentena Então o que isso quer dizer, rapaziada? Eles deram o prazo ali do dia 26 e 27 de março Pro motor ser entregue Mas por conta disso tudo Que tá acontecendo do coronavírus e tudo mais Isso aí pode se estender E pode ser que não chegue no dia Mas enfim, rapaziada Eu vou comprar assim mesmo Porque quanto antes eu comprar Antes vai chegar, tá ligado? Então é isso, rapaziada O link desse motor vai tá aqui na descrição Se você quiser comprar um igual Se você quiser motorizar sua bike Eu conversei com o inscrito do canal E ele me ajudou demais Ele tem esse motor Ele falou que, mano O motor é muito bom Um preço acessível Então ele comprou o dele faz um tempinho Já não deu problema até agora Então é nesse mesmo que eu fui, tá ligado? Se você quiser comprar igual Link na descrição, rapaziada Então, rapaziada Eu vou jogar o boleto pro pendrive Vou imprimir o boleto E vou partir pra lotérica Pra pagar esse boleto O mais rápido possível Pro motor chegar logo Fechou, rapaziada? Então é isso Eu só vou fazer esse passo a passo De jogar o boleto pro pendrive E partiu lá pra lotérica pagar Fechou? Rapaziada Boleto impresso Com sucesso Agora eu vou ali na caixa Ali, ó Lotérica Não sei se vocês conseguiram ver Aqui do ladinho Dá aquela pagada Só esperar Fechou, rapaziada? Pegar a bike Vamos ali Dá aquela pagadinha, né? Não sei se vocês conseguem ver Queria pagar esse boleto Os dois Um pouco e um pouco de outro Um pouco e um pouco de outro Você emitiu esse boleto hoje? Aham, agora? É, ele ainda não está Não está no sistema central ainda Boleto não localizado Sério? É, ou ainda não foi registrado Tem que ver amanhã Ou hoje, bem no final da tarde Tá? Tá bom Eu ruim, rapaziada Não consegui Pagar o boleto Vamos tentar mais tarde Eu acabei de gerar o boleto Antes de sair de casa, tá ligado? E agora eu vim pagar E ainda não caiu no sistema deles o boleto Então está como, tipo assim Se o boleto não existisse, entendeu? Agora eu vou tentar vir mais tarde aqui, rapaziada Se não der certo hoje, só amanhã daí Fechou? Então vamos esperar, rapaziada Lá pelo final da tarde Eu dou uma passadinha ali E vou atualizando vocês Fechou? Rapaziada, já estamos aqui no dia seguinte Hoje eu nem tentei pagar mais tarde Até porque eu acho que Não daria para efetuar o pagamento Então eu estou aqui no outro dia E vamos lá tentar pagar na lotérica Lembrando que hoje é sábado Então pode ter certeza que hoje Não vai cair lá no Mercado Livre como pago Provavelmente só segunda Mas enfim, vamos pagar o quanto antes Vai chegar o quanto antes esse motor, né? A mulher já tinha até preparado tudo o boleto, rapaziada Cortou tudo o boleto Mas, infelizmente, não deu para pagar Mas partiu pagar agora, hein? Peguei a carteira, né? Que sem dinheiro não paga O celular está aqui Que é bem importante também 11h40 da manhã Sábado, 21 de março 11h40 da manhã Sábado, 21 de março É isso Partiu Vamos embora, rapaziada Vamos ver se rola pagar hoje Eu queria pagar esse boleto Quem este não vai ser feio que a gente viu Você é bolão? Eu queria sacar esses Ou não, eu só tenho dois anos da ver Vou passar por meio Quero sacar esses R$32 Eu 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 quero sacar esses R$32 Certinho? Obrigado Deu certo, rapaziada Finalmente, mano Boletinho pago Agora é só deixar efetuar o pagamento Esperar chegar Como eu mostrei para vocês A chegar lá pelo dia 26, 27 Como eu estou pagando hoje Não sei se vai aumentar o prazo Mas, enfim Pelo menos consegui pagar E agora eu vou atualizando vocês lá pelo Instagram Rapaziada Assim que chegar o motor Tudo mais Eu vou gravar outro vídeo Mas o caminho dele A trajetória Eu vou atualizando vocês O local que ele já está Quanto tempo vai demorar E vocês tem que me siga lá Eu vou fazer vídeo toda vez Onde ele estiver Vai ser difícil, né rapaziada? Mas, enfim Bora chegar ali em casa E vamos ver se ainda cai Como pago hoje, né rapaziada? Acredito que não Mas, quando chegar lá Eu já mostro para vocês Cheguei aqui em casa agora Rapaziada Apaguei hoje Não sei quanto tempo vai dar E por conta do coronavírus Isso tudo que está acontecendo aí, rapaziada Isso está bem foda Tem que se cuidar Isso não é brincadeira Vamos ver quando vai chegar o motor Eu só saí de casa Porque realmente eu tinha que ir lá pagar Na lotérica isso Senão eu não tinha saído Em quarentena Todo mundo está em quarentena aqui em casa Até porque eu tenho uma sobrinha De oito meses E se... Nossa Nem quero falar isso Mas se acaso alguma coisa acontecer com ela Infelizmente ela é muito pequenininha, rapaziada Então, ó Não quero nem tocar nesse assunto Mas vocês já sabem Então vamos se cuidar, rapaziada Estamos... Estou se cuidando ao máximo Estou em quarentena Antes eu estava saindo Mas levei umas broncas aqui em casa Da minha irmã, da minha mãe Não estou saindo Elas estão me proibindo É isso, rapaziada Vamos ficar em casa É melhor para todos E eu acho que é isso, rapaziada Motor está pago Graças a Deus É uma realização muito boa para mim Até porque consegui com o meu dinheiro Comprando o motor que eu falei para vocês Que eu ia comprar Infelizmente demorou aí, rapaziada Mas está pago, fechou? Agora é só esperar chegar E dar início ao projetão Da bike motorizada, rapaziada Saludou Estou muito feliz Fechou? Se você gostou desse vídeo Desce aqui embaixo Estoura esse like Se inscreve no canal Rumo aos 21 mil inscritos, rapaziada Compartilha esse vídeo aí Para o seu amigo Que quer motorizar uma bike Mostra esse motor aí para ele Que é super em conta E pelo que meu inscrito diz, rapaziada Meu seguidor lá no Instagram Esse motor é muito top Fechou, rapaziada? Então me segue lá no Instagram Que eu vou mostrando toda a trajetória do motor Onde ele está O dia que vai chegar Quando ele chegar, óbvio Vou gravar aquele vídeozão para vocês, né, rapaziada? Segue lá no Instagram Vai estar passando aí na tela E é isso, rapaziada Só força Estou muito feliz De verdade Não vejo a hora de chegar esse motor E instalar Gravar vídeo E curtir E aproveitar Mas, óbvio Tem que ver tudo isso sobre o coronavírus, né? Que infelizmente Está acontecendo Até uma tristeza Mas é isso Não vamos deixar isso nos abalar Vamos ficar em casa Para passar o mais rápido possível E tudo poder voltar ao normal É nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!